Esse vídeo está sendo patrocinado pela loja Império do Jatobá Móveis Eletrodomésticos e Decoração Bairro Jatobá, Rua Júlio Mesquita, número 900, entre em contato, telefone 33312321. O Lucas Romero são duas situações, primeiro a de ordem médica, ele deixou o jogo com cãibra, sentiu cãibra ali em determinado momento, continuou, voltou a sentir, mas a informação que eu tenho é que foi apenas cãibra, não deve ser problema pra terça-feira contra o River. E a situação dele com o Independiente de Avejaneda, o clube argentino segue interessado na contratação do Romero, só que o Cruzeiro recusou mais uma proposta. Teve uma reunião ontem em Buenos Aires, o Independiente ofereceu 2 milhões de dólares pelos 50% do Cruzeiro, mais o perdão da dívida de 600 mil dólares do Matias Pisano. Não seria pagamento à vista, seria uma parcela agora, a outra só em 2020, Cruzeiro recusou, não quer se desfazer do volante, que foi muito bem ontem, o Mano conta com ele, a diretoria também, e vamos aguardar. Se o Independiente não melhorar esta oferta e não pagar à vista, a situação não será definida. E o Lucas Romero, apesar de mostrar o interesse de retornar pro país, a questão da esposa que está grávida, que quer voltar a morar na Argentina, mas aí o Cruzeiro só vai fazer o negócio se a proposta for bem interessante pro time Celeste. Então vamos aguardar, a gente segue acompanhando, repito, Cruzeiro de Folga nesta quarta-feira e a retomada dos trabalhos amanhã. E lembrando, hein, os ingressos seguem sendo vendidos pra terça-feira contra o River, a Nação Azul terá papel importante, tem muitos bilhetes já com os torcedores pra lotar o Mineirão na terça-feira e buscar esta classificação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho